O temporal que caiu sobre a cidade de Lavras ontem trouxe desespero e destruição para a zona norte da cidade. A água do Ribeirão Vermelho subiu rapidamente e pegou os moradores da rua Expedicionários e parte do bairro Esplanada desprevenidos. Um barco de um morador ajudou no resgate de pessoas que ficaram ilhadas em suas casas. O desespero era visível no rosto da população que há muito tempo não viam cena como essas. A água do Ribeirão